O Zenon já saiu! Vamos brincar? Vamos! Vamos! É de esconde-esconde! Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Então vocês estão brincando de esconde-esconde. Eu conheço o melhor esconderijo de toda a fazenda. Te achei! A Maru está escondida atrás da árvore! Pepe! Pepe! A galinha batarosa! Não, Patinho! Não me conte onde ela está! Eu tenho que achá-la sem a sua ajuda! Mas... O Bartolinho está dentro dessa caixa! Não! Eu sou o Piu-Piu! Vamos, Bartolinho, que eu já te achei! Onde será que foi parar o pica-pau? Achei! Pepe! Tem que me escutar! A galinha batarasa! Mas eu já disse que não quero que me conte onde ela está! Pica-pau, te achei! Te achei, pica-pau! Pepe! Não está aqui! Também não está aqui! Já deu, Pepe! Você perdeu! Não consegui encontrar a batarasa! Fazer o quê? Eu perdi! Batarasa! Você ganhou! É, você ganhou, Batarasa! Batarasa! O lobo levou a batarasa! Oh! Mas então... Ela tinha que ter avisado que... O quê? Por que não me avisou antes, Patinho? Mas eu tentei! Pra onde será que ele levou ela? É a batarasa! Temos que salvar ela! Pode deixar comigo! Eu vou dar uma lição nesse lobo! Mas esse lobo tem uma boca bem grandona e dentes bem afiados! Ah! Então é melhor eu ir depois! Mas o lobo vai devorar! Batarasa! Você vai ver quando o Zenão chegar, seu lobo mau! Não podemos com ele! Temos que chamar o Zenão! Isso! Só o Zenão pode dar um jeito nisso! Mas o Zenão saiu! Temos que pensar em alguma coisa! Ah! Mas não consigo pensar em nada! O que aconteceu? Por que me olham assim? Socorro! Alguém me ajuda! E o sol é o carro do Zenão! Não! Olha o Zenão vindo ali! Ele vai dar uma bela lição nesse lobo malvado! Melhor eu cair fora! Obrigada, amigos! Vocês me salvaram! O lobo foi muito esperto em escapar! Senão, ele ia ter que se ver comigo! Não dá! Não dá, não dá, não dá, não dá! Não dá! Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha, a pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no meu caminhão? Não está Andando com o senão? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha, a pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha, a pataraça? A pataraça não está Está com você? Não está Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Hoje vai ser um grande dia Porque é meu aniversário Vamos ver quantos presentes eles prepararam pra mim Um bom dia pra você, Pepe Que manhã mais linda, não é? Hoje é um dia muito importante Você sabe que dia é? Terça É, é terça, mas é a terça do meu... Achei que fosse segunda O que foi, senão? Trabalha fazendo calendário agora Olá, meus sobrinhos Vocês vieram especialmente pra me fazer uma visita, não é? Não, por quê? Vocês não vieram pra me ver? Não, viemos para pegar ovos Mas não pode ser, ninguém se lembrou Isso não está indo nada bem Eu tenho que falar com os meus sobrinhos Cavalo Bretão, o que aconteceu? Você quer que eu vá com você? Bom, vamos ver o que está acontecendo E aí, qual era esse assunto tão urgente assim? E por que me trouxe até aqui? Pra ver os patinhos nadando? Ah, vamos voltar para a fazenda Hoje é um dia especial e... Bom, desde quando você se cansa tão rápido? Vamos, levante Vamos voltar para a fazenda Sem choro, nem vela Ele está vindo Ui, que calor Eu preciso de um pouco de água fresca O que você tem, Bartolinho? Você está bem? Não entendi Você está bem ou não está? Não me faça perder mais tempo O que deu em vocês hoje? Eu tenho que ir lá pra ver o que eles estão fazendo Cuidado, Bartolinho Saia do caminho Cuidado Não estou atrapalhando ninguém Não se assustem Foi só o pneu de caminhão que estourou Só isso Já basta Vocês já me fizeram perder muito tempo E além do mais, ninguém se lembrou do meu aniversário Senhor, temos que ir rápido, parceleiro É urgente E agora? O que aconteceu, Pepe? Rápido, senhor Pepe, olha Eu estou bem desanimado Eu estou um pouco triste e... Surpresa! Feliz aniversário, Tio Zenão! Mas eu pensei que vocês tinham se esquecido Ai, como íamos esquecer, Zenão? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos feliz Uma história eu vou contar E faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenão Tinha tudo muita calma Mais um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou Em sua porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou O via Oim, oim, oim Boquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O caro O barulho O barulho O rumo E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenão Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Gritou a porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou O via Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho O rumo O via Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo O barulho O barulho O rumo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Abacanaro, abacanaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Abacanaro, abacanaro Tem uma cabeça e tem um rabo Abacanaro, abacanaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Abacanaro, abacanaro Tem uma cabeça e tem um rabo Abacanaro, abacanaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muuuu! Batonito! Dormindo de novo? Não estava dormindo! Só fechei os olhos um pouco! Eu te peço um favor e você acaba dormindo! Não sabe o quanto é importante que o galo cante quando amanhecer? Você deve ficar atento! Entendido? Entendido! Nossa! Já está amanhecendo! Eu tenho que cantar para que o sol apareça e todo mundo acorde! Cadê o amanhecer? Então é você, engraçadinho! Você vai ver quando eu te pegar! Vai... Ai! Ai, mas quanto barulho! Já deve ter amanhecido! Mas o Carijó não cantou? Verdade, ele estava bem rouco! Vamos... Se não está na hora de preparar o café da manhã... Que estranho. Ainda está escuro. Levantem, dorminhocos. Vem pra cá, Maru, que eu tenho que ordenhar você. Vamos ver que leite gostoso você preparou pro meu café da manhã. Mas, o que está acontecendo? Você prefere ficar desse lado? Tá bom. Então vamos pra lá. O que? É pra lá? Está bom aqui? Pra lá? Está bom aqui? Mais uma vez? Não estou entendendo o que você tem hoje, Maru. Você levantou cheia de gracinhas? Mas não vai ganhar de mim. Eu quero tomar um copo de leite bem fresquinho. E vocês, do que estão rindo? Agora vem pra cá, Maru. Vai! Ei! Não, meu chapéu! Tá bom. Ao que parece, hoje não vou poder tomar um leite fresquinho de vaca. O que estão dizendo? A Maru disse que assim nunca vai conseguir ordenhá-la. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Você tinha razão, Maru. Se não fosse por você, eu teria feito uma baita confusão. Tudo isso porque eu ainda estou meio sonolento. É porque você deveria estar dormindo ainda. Ainda é meia-noite. Todo mundo está acordado? Já amanheceu? Mas ninguém me avisou. É o reino das crianças. Um lugar tão especial. Não entendo. Eu beijo. Eufep. ar